Quem diria você que sentia risco e eu não sei o que eu queria ficar? Viu nações pra te amar, foi você o traidor Mas a cara devaleu, pois eu vi os sonhos meus E aquela brilha pura que eu te vou te amar Tenho alguns braços que eu vi, quantos cores já esqueci Morda de tempo, idade, amor, delícia Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem nação eu canto, eu sei que vai E se alegra que nessa vez você vai cair E ela vai ser de igual Eu diria você Insistir em risco e eu não sei o que eu queria ficar Eu queria ficar mil razões pra te amar Pois você traiu, mas a cara deva, pois eu vi os sonhos meus E aquela criatura que te amou, não tinha que mais Em outros braços me morreram, nossas cores já esqueci E quando a gente muda, de uma cor ele se vai Eu vou te amar Eu não me deixo, ela vai entrar de mim Eu vou te dar, escolha meu canto, eu sei que vai Porque será eu que nessa vez você vai cair E ela vai ser ti Eu vou te dar, escolha meu canto Eu vou te dar, escolha meu canto Quem diria você Que insistia e disse que era conservador Queria me dar mil razões pra te amar Por você, traidor Mas agora tem uma vez, pois eu vi os sonhos meus E aquela criatura que te amou, não tinha que mais Em outros braços me morreram, nossas cores já esqueci Quando a gente não cuida, não tinha que mais Quando a gente não cuida, de uma cor ele se vai E ela vai lembrar de mim O horror que me dá, chama meu canto, eu sei que vai Será eu que nessa vez você vai cair E ela vai ser ti Mas agora tem uma vez, pois eu vi os sonhos meus E aquela criatura que te amou, não tinha que mais Em outros braços me morreram, nossas cores já esqueci Quando a gente não cuida, de uma cor ele se vai E ela vai lembrar de mim E ela vai ser ti Eu vou te dar, escolha meu canto Eu sei que vai Será eu que nessa vez você vai cair E ela vai ser ti E ela vai ser ti E ela vai ser ti Quando a gente não cuida, eu vou te dar, escolha meu canto Eu sei que vai Será eu que nessa vez você vai cair E ela vai ser ti E ela vai ser ti Tem, 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 tem Foi Me derram de ti E ela vai lembrar de mim O horror da vida, chama meu canto Eu sei que vai Será ela que nessa vez você vai cair E ela vai sentir Eu sei que vai Estraeira que dessa vez você vai cair E ela vai sentir E ela vai sentir Traidor! Faça o barulho!